Hei, amigos! Aqui quem fala é o Goodenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio do Mercado do Goodenote aqui no Supermarket Simulator. Mais um episódio para a sua diversão. Vamos nessa, então, galera. Continuando de onde paramos, tem que comprar muita coisa. Meu amigo, tem muita coisa faltando. Porém, algumas coisas eu já tenho aqui no estoque. Então, hoje eu vou trabalhar com isso. Eu vou trabalhar com estoque, tá, galera? Vou fazer estoque, vou arrumar o estoque que tá no chão. O que que tá, talvez, aí pouco faltando, eu ainda vou deixar ali no chão da loja. Mas, se tiver muito faltando, dentro da caixa, sim, eu coloco dentro do armazém. É isso a minha estratégia. Hoje eu quero fazer uma coisinha, assim, muito maléfica. Pra ver se vai dar certo, porque isso tem gerado comentário desde o começo da série. E até eu fiquei curioso também de ver se isso vai dar certo. Então, assista até o final e você vai descobrir junto comigo. Bom, vamos lá. Iogurte não vendeu no episódio passado, galera? Aí eu choro. Tá, uma coisa que me deu bastante foi sabonete de mão. E isso não dá pra negar. E eu gosto muito de sabonete de mão. Nossa, se tem uma coisa que eu curto é mão limpa. Tá, vou colocar aqui. Ó, esse tem bastante. Armazém. Vou deixar no armazém aqui. O que mais? Turkey. Não vendeu tanto refri, mas tudo bem. Esse tem bastante? Vamos colocar no armazém. Vou deixar aqui, ó. Turkey. Tem bastante pão. Então, assim, tem pão ali também. Só que esse daqui, ó. Quer ver? Ele não tá tão cheio. Ele tem só mais uns três pãezinhos ali pra colocar e preencher. O que que acabou aqui, galera? Eu tenho que comprar mais papel higiênico. Eu tenho que comprar... Mais sabonete de mão. Farinha. Vai, vai. Tem muita coisa, né? Então, vamos nessa, ó. Farinha. Por que que tava isso? O que que é isso? Por que que... Ah, tá. Provavelmente apertei algum... Do nada, um easter egg ali. Tá, vou comprar três de cada desse daqui. Vou comprar três de cada desse aqui também. E que mais? Azeite. Azeite eu vou comprar. Vou comprar um só, porque só dá pra isso. Vamos lá. Meu Deus do céu, vai cair. Pum. Vamos lá. Acabou agora. Supreme vai ter bastante farinha. O cara nem sabe. Bom, azeite também, meu amigo. Como azeite... Nossa, vende muito, né? Nesse precinho também até eu comprava. Já repeti várias vezes isso. Fardinho. Ó, esse fardinho tem pouco. Então, eu posso deixar aqui. Vamos lá. Tá, agora tem bastante aqui, né? Que eu comprei. Comprei bastante. Então, eu vou deixar aqui. Azeite eu já tinha, né? Não tem problema. Quanto mais azeite, melhor. Se subir o preço do azeite, pelo menos eu tenho um estoque. E eu não paguei no preço alto. Então, eu tô pagando no preço normal. Ainda assim, é um lucrinho bacana. Esse daqui eu vou deixar aqui. Esse daqui eu vou deixar fechado. Ó, vou deixar em cima. Vou pegar a cola. Porque a cola precisa abastecer. E eu acho que vai acabar a caixa, não? Não. Sobrou um pouquinho, mas eu vou deixar ele... Vou deixar ele aqui. Não tem problema. Aí, o zap. Vamos ver o zap aqui. O zap, zap, zap. O zap tá acabando, hein? Vou pegar esses três aqui e deixar aqui na frente. Vou ter que comprar mais zap. Vou comprar dois. Essa farinha vende bastante também. Bacana. Vou preencher aqui, ó. Aí, perfeito. Aí, eu coloco aqui. Pega essa caixa. Vou deixar do lado aqui. Vou deixar fechado essas caixas aqui pra não atrapalhar a visão. Eu sei que na parte de cima tem que ter, pelo menos, a caixa que tem menos. Se não, lasca tudo. Vou fechar esse pãozinho aqui. Leite. Ah, eu vou até ver se precisa de... Será? Não, não vendeu tanto, não. Tudo bem. Então, aqui tem o leitinho. Tem três caixas. Então, assim, tem bastante, galera. Bom, bacana. Espaguete. Espaguete não vendeu tanto. Pasta de amendoim eu tenho aqui. Aê. Aí, temos aqui óleo. Vou preencher o óleo. Quase, hein. Aí, eu vou deixar ele aqui porque falta pouquinho. Açúcar. Acabou essa caixa. O que mais nós temos aqui? Chocolate já está preenchido. Esse doce aqui. Reclamaram que estava caro o doce, mas compraram, né? Esse daqui já está preenchido, né? Só falta um ali. Esse aqui está quase acabando. Aê, maravilha. Papel higiênico. Esse daqui eu ainda não vendi tanto. Então, ó. Água tem. Ovo. Queijo, galera. Queijo. Então, o que eu vou fazer? Vou comprar queijo. Queijinho. Vou comprar dois. Ovo tem bastante ali, pelo que eu estou vendo. Água tem. Café. Café vende bastante. Então, café. Ó. Um, dois. Vou comprar dois. Vou comprar três de café. Parou. Agora a gente vai comprar muito, tá? Eu vou ter que comprar bastante papel higiênico. Vou comprar quatro papel higiênico. Vou comprar mais um sabonete. Vou comprar... Não. Iogurte já tem... Como está a situação desses bolos aqui? Tá. Eu vou ter que comprar esse bolo, bolo, bolo. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comprar, galera, o doce. E aí, já bateu dez ali. Bom, vamos lá. Papel higiênico tem aqui? Tem, né? Então, eu vou fazer a pilha de papel higiênico nesse canto. Porque papel higiênico, ele... É muito pouco. É tipo uma caixa grande, mas... É dois só. Tipo... Não tem muita coisa aqui, né? Não preenche tanto. Do jeito que eu queria. Ó, docinho. Aí, bacana. Tem também a prateleira. Que dá pra comprar, pra colocar aqui no armazém. Que a galera já falou sobre isso. Vamos ver que mais. Mais papel higiênico. Aí. Vai ser escada as caixas, sim. Por que não? Queijinho. Queijinho vai ficar aqui, ó. Eu queria tirar esse... Será que eu consigo tirar aqui? Ah, perfeito. Vou tirar daqui. Vou deixar aqui por enquanto. Aí eu pego esse daqui, ó. Vou deixar... Vou deixar o queijinho aqui. Não. Vou deixar o queijinho aqui do lado mesmo. Maravilha. Daí, ovos. Ovos. Vou abaixar ele aqui. Esse daqui não é o do suco. Cafézinho. Cafézinho vende bastante. Então sempre tem que ter sobrando. Então eu comprei já bastante de propósito. Aí, ó. Queijinho. Vou deixar o queijo aqui. Aí esse daqui, ó. É a caixa de café. Ó. Eu tenho alguns bolos ali que eu já posso até mesmo preencher. Então ainda bem que eu não comprei totalmente. Porque, ó. Deixa eu fechar essa... Caixa aqui de café. Esse daqui, ó. Como eu já tinha aqui. Eu vou preencher. Ainda não deu 100%. Açúcar. Açúcar. Eu acho que eu não preenchi 100% aqui, tá? É, ó. Maravilha. Sobrevive um dia, né? Macarrão. Tem macarrão aqui? Tem macarrão sobrando. Então... Macarrão eu tenho bastante também. Eu vou deixar aqui, ó. Pra liberar um espacinho. E o que mais? Eu também tenho aqui, ó. Doce. Eu tenho bastante doce. Esse bolo. Aqui. Perfeito. Eu sei que esse bolo não vende tanto. Né? Então... O que que tá... O que que subiu o preço? Eu lembro que o óleo subiu o preço. Ou eu tô... Não. O óleo abaixou o preço. Então... Vou comprar 5. 5. Eu tenho... Eu já tinha aqui bastante óleo. Pelo jeito não, né? Já tô me perdendo aqui, viu galera? Vocês já conseguem perceber que o armazém aqui já tá me fazendo me perder. Suco de laranja eu preciso terminar de preencher aqui. Suco de maçã também eu não sei se eu tenho. Deixa eu dar uma conferida. Tá. Aqui esse refrezinho. Eu vou ter que deixar ele aqui mesmo. Pão, a farinha. Tem bastante lá. Óleo. Eu vou deixar o óleo do lado aqui do azeite. Comprei num preço bom, né? E depois quando subir o preço, vou vender bastante. Azeite tem ali. Eu acho que tá até preenchido o azeite. Então... Vou fechar o azeite. Vou deixar aqui. Não tem necessidade. Tá vendo? Tá ficando diferenciado o mercado. Tá ficando com outra cara. Aí ainda tem um óleozinho ali pra preencher. Então... É isso. O que mais aqui? Abaixou de preço e subiu de preço. O que subiu de preço. Vamos ver. Poderia mostrar aqui, né? Oferta. Aquele cara. O que que tá na oferta e o que que subiu de preço. Bom, até então eu só tô vendo que abaixou de preço o óleo, né? Não tô vendo nenhum sinalzinho verde pra cima. Então é isso. O que mais que eu posso comprar, galera? Espaguete. Supreme. Tem bastante lá. Sabonete de mão. Eu comprei mais? Eu acho que eu comprei. Não comprei, né? Vou comprar mais sabonete. Vou comprar pelo menos dois. Suco de maçã. E suco de laranja. Eu vou comprar dois também. Porque eu sei que o suco de laranja tava faltando aqui. E suco de maçã tá pra acabar. Então... Vamos ver. Suco de laranja. Perfeito. Suco de maçã. Vou deixar aqui em cima. Perfeito. Vou levar isso aqui agora lá pra dentro. Suquinho. Muito bom. Vou deixar embaixo mesmo. Depois eu preencho. Esse daqui. Vou preencher. Tem um fardo ali que tá pra acabar também. Coloca aqui. E coloca aqui. Porque de qualquer jeito, qualquer quantidade vai preencher alguma coisa ali, né? Então se o de cima tiver cheio, o de baixo tiver pouco. Aí eu vou abastecendo. E gestão. Vamos pagar as despesas. A luz tá ligada? Não. Vamos abrir, né? Finalmente. O mercado tá cada vez mais trabalhoso de preencher. E aí tem que abrir, entendeu? Eu poderia abrir ele. Poderia. Mas daí daria todo aquele problema. O Zap, né? Eu comprei o Zap. Eu acho que eu não comprei o refrigerante Zap. Não, não comprei o refrigerante Zap, galera. Então vou precisar comprar. Comprar um Zap. Comprar dois. Cadê o Zap aqui, ó? Dois só pra preencher ali. E depois armazenar. Ó. Aqui vai preencher bastante. Aí eu vou até deixar esse daqui. Aqui mesmo. Porque ele vai acabar. Só sobrou um. Aí eu coloco o Zap aqui, ó. Beleza. Vamos às vendas, galera. Vamos às vendas. E vamos ver no que vai dar. Espaguete. Vou comprar dois. Dois espaguetes. Aí. Vou deixar aqui o espaguete na frente mesmo. Bacana. Bacana. E vamos aqui, galera. Eu quero fazer o seguinte. Mobília. Tá. Essa prateleira aqui. Eu vou comprar no próximo episódio, provavelmente. Expansão. Seção 4. Custa 1.300 a expansão. Nível de loja necessário, 9. Vamos comprar a expansão, galera. Comprei a expansão. Saiu a parede. Agora tá diferenciado. Finalmente, mais espaço. Era o que precisávamos. Era isso. Agora o Hexa vem, amigo. Agora sim. Bom. Deixa eu colocar você pra cá. Que isso, mano? Assombração. Calma. Vem aqui. Coloca aqui também, ó. Não estou conseguindo colocar aqui. Porque tem uma caixa, né? Tem uma caixa aqui. E aí acaba complicando a vida do jovem empreendedor. Pronto. Agora você vem pra cá. Eu já organizo vocês. Estamos em processo de expansão. Aê. Não tá tão encostado. Vou encostar até o máximo. Pra ficar rentezinho a parede. Aí, bacana. Agora você vem pra cá. Vou terminar de preencher. Pronto. Agora tem bastante espaço e tem muita visualização aqui, hein? Tá. Alguém comprou zap? Por que vocês não gostam do zap, gente? Vamos ver aqui os clientes. Ele comprou um monte de shampoo, tá? Ele não falou que tá faltando shampoo, mas ele comprou bastante shampoo. Esse careca aqui. Você é um careca. Você vai usar shampoo pra esfregar essa carecona? Tá. Que tipo de careca é você? Tem que usar... Antiquedas, né? Próxima clientela. Vamos lá. Clientela hoje tá demais, hein? Olha. Quanto? 70 centavos? Quer o troco em bala? 18.3. E é isso. Muitas vezes... Mais um, né? Comprou bastante queijo, hein, moça? Rapaz. 64.4. Ah, não. É 66. 66.4. Eu vi o 4. Ele bugou a minha mente. Do nada, assim, eu tive um... Uma queda de processamento mental ali que... Não deu bom. Tá. Vamos ver aqui, galera. Ó. Já vou preencher aqui. Bastante, meu querido. Eu acho que você tem que ir pro armazém. Outra coisa. Compraram bastante shampoo, né? Ó. Então, essas caixas aqui estão nas suas... Finalizações, galera. Maravilha. Gostei do mercado assim, viu? Ficou bem espaçoso. Gostei bastante. Muito legal. 12 e 50. Maravilha. 59.10. É isso. Ó. Eles estão pegando bastante refrigerante. Vocês viram que pegou bastante refrigerante. O que que eu quero fazer? É isso que eu quero testar, tá? Eu vou colocar agora... Vou colocar o número máximo aqui. Quem pegou o refri, vai pagar esse preço? É isso que eu quero saber. Porque eu vi eles comprando o refrigerante Turkey. Mas será que eles vão pagar esse preço? É isso que vamos descobrir hoje. Então, vamos lá. Eu tenho... Eu não tenho esse cereal crispy, né? Eu vou ter que comprar cereal crispy. Vamos lá. Crisp. Vou comprar dois. Eu acho que eu não tenho mais lá. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou preencher. Eu vou colocar no armazém. Ih, tá ficando limitado isso aqui, hein, galera? Tá. O choco... Eu sei que eu tinha choco, né? Não tem o choco também? Ih, eu não tô nem passando mais. Ó, acabou o pão. Pãozinho, pãozinho. Cadê o pãozinho? Pãozinho tava aqui. Acabou o pão. Deixa eu colocar aqui. Aí, boa. Preencheu tudo. Outra coisa, galera. Eu acho que realmente não funciona, tá? Ó. Vamos ver. 36.8. Quem passou... Eu acho que... 2.3. Eu acho que não foi, hein? Porque não subiu. Não ficou 9,99 ali meu dinheiro. Então, acho que não funciona, tá? Vamos ver. Aí, ó. Muitas vendas. 56.70. Boa. O choco. Tem que comprar choco. Choco. Cadê? Aqui. Vou comprar duas caixas. Uma caixa dessa aqui. Vai preencher aqui. Boa. Vou deixar aqui. E esse outro eu vou colocar aqui do lado. Não tem mais espaço pra nada. Tá. Tá faltando alguma coisa aqui? Não. O fardinho... O fardinho tinha até mesmo aqui dentro. Tá. Eu acho que eu vou ter que colocar a iluminação novamente aqui, viu, galera? E aqui também. Eu vou ter que colocar mais iluminações, na verdade. Tá muito escuro isso aqui. E... Essa expansão foi boa. Essa daqui vai sair daqui. E aqui agora. Aí, ó. Só deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá. Perfeito. Perfeito. Tá bom. Tá bem iluminado. Vamos lá. Já vai dar 9 horas. Caramba, foi muito rápido, hein? Muito rápido, galera. Água sanitária. 1 real. R$ 24,00. Não tem água? Ih, rapaz. Acabou a água. Deixa eu pegar água aqui. Onde que eu coloquei água aqui agora? Isso aqui é fard de leite. Tá vendo? Tô me perdendo já aqui. Eu acho que eu não comprei água, na verdade, viu? Tem azeite, mas água... E não tem nem mais como comprar. Eu acho que eu não comprei água. Vamos lá. Não tem problema. Cartãozinho. 57.3. Finalizou o dia. Não tem muito o que fazer. O armazém eu vou precisar comprar aquelas prateleiras pra ver como que fica. Caramba, você comprou muita... Peraí. Caramba. Outro dinheiro. É boa. Maravilha. Cartãozinho. 41.4. Não achou barra de chocolate? Acabou, né? Vou ter que colocar mais... Esse coin. Agora vocês querem barra de chocolate, né? Mas quando tinha antes, vocês não queriam. Aí, boa. Agora tem chocolate. E agora eu vou finalizando essas caixas aqui. Aqui acabou também. Aqui, vamos ver o chazinho. Cadê o chazinho? O chazinho dá pra preencher. Aí, boa. E aí, essas caixas da loja aqui já estão começando a acabar. Aqui só tinha mais um. Amendoim acabou também. A manteiga. O que mais aqui? Produto de limpeza ainda tem bastante. Esse daqui. Tem muito essa caixa. Então, pode ser que essa caixa vá para o armazém. Tá vendo? O sabonete de mão vende muito, galera. Eu paguei as despesas. Gestão. Tá tudo pago. Então, deixa eu finalizar o dia. Vamos ver como que vai estar os preços amanhã, tá? Lucro. Não tive lucro. Mas não tem problema. Meu saldo ainda tá positivo. O papel higiênico subiu o preço. Tá. Eu tô vendendo preço alto já. 18. Já tava vendendo caro. Choco. Pronto. A última caixa. Agora, vamos ver o que que tá faltando. Eu vou pegar isso daqui que eu sei que tá faltando. Aí, é muito bom. Vou pegar... Espaguete. Como que tá a situação do espaguete? Quase acabando. Vou até pegar o zap aqui também. Vou preencher o zap. Deixa eu fechar. Coloco o zap de volta. Suco de maçã. Quase foi tudo, hein? Aí, ó. Coisa boa. Tá. Ainda sobrou mais alguns. Suco de maçã. Queijo. Vamos levar o queijinho. Aí, ó. Boa. Acabou essa caixa. Talvez eu tenha que comprar mais. Mas eu acho que tem mais aqui, ó. Ó. Açúcar. Açúcar eu sei que vende bastante também. Então, sempre tem sobrando. Como não tá vendendo tanto, tanto assim. Não tem problema, ó. O sabonetinho. Muito bom. Tá vendendo bastante. Deixa eu fechar ele aqui. Só tem mais um. Vou colocar aqui. Esse bolinho. Acabou a caixa. Bacana. Vou usar tudo que eu tenho aqui agora. Depois eu vejo se eu tenho que fazer mais compras, ó. O café acabou essa sessão. Mas eu tenho mais duas caixas aqui. Então, não preciso comprar atualmente. Aí, bacana. O que mais nós temos aqui? Eu vou colocar ele aqui perto. Espaguete. Eu preenchi o espaguete? Eu preenchi o espaguete, né? Tá preenchido. Não tem problema. Vou deixar ele aqui, então. O que mais? Fardo de leite. Só mais um aqui. Dois, né? Caramba. Preencheu bastante, até. Nem sabia que ia tudo isso. Tá. Aí, eu vou colocar ele aqui. Uma hora deu. Aí, perfeito. Chazinho. Vou abastecer o chazinho aqui, que tem bastante. Mas, vou preencher ele todo. Farinha azul. A farinha tá acabando. Deixa eu levar a cola também. Cola. Perfeito. Sobrou um. É ainda alguma coisa, né? Pronto. Só pra não esquecer. Eu sei que eu não fiz isso com os outros. Mas, eu tô fazendo porque eu sei que vende bastante. Azeite. Eu tenho certeza que azeite precisa preencher, galera. Vai dar certinho. Quase. Azeite preenchido. Maravilha. Enquanto isso, deixa eu ver aqui o que mais tá faltando. Queijo. Ovo. Água. Acabou. Vou comprar aqui já porque eu não tenho água. Ué. Só água? Vou comprar uns três de água. Porque a água preenche bastante. Só que esvaziou aqui, ó. Aí, ó. Muito bom. Aí, o que eu faço? Vou aproveitar essa geladeirona. E vou preencher muita água aqui. Que eu quero que vocês se hidratem. Viva uma vida saudável. Comprando água. E aí, a água vai estar aqui. Deixar aqui no final. Esse cereal aqui, ele tá atrapalhando meus pulos, hein? Aí, boa. Farinha supreme. Vamos ver a farinha supreme, ó. Boa. Preencheu. Tá tranquilo. O que mais nós temos aqui que eu não verifiquei? O óleo. Vendeu bastante óleo? Óleo tem bastante aqui ainda. Mas, eu tenho bastante. Então, que bom. Comprei. Sem dó, galera. O pão acabou, né? O pão eu vou ter que colocar mais um pouquinho lá. Choco pique. Deixa eu preencher o choco. Tenho bastante agora também. Vou deixar ele aqui. O pão. Pãozinho, pãozinho. Pãozinho acabou, mas eu tinha colocado, né? Vou deixar aqui. Eu quero ver se vai vender muito pão hoje. Então, leite. Vamos ver o leite. Muito bom. Aí, ó. Boa. Tecou feria antes, né? De jogar fora. E que mais, galera? A farinha azul também, né? Que vende bastante. Aí, ó. Muito bom. Vou preencher esse lado. E eu tenho mais. Eu comprei mais. Porque eu sei que vende muito isso daqui. E se eu manter pelo menos aí os dois lados cheios, dura um dia e se reclamar. Porque vendeu muito mesmo. Então, foi muito produtivo. Suquinho. Suquinho de laranja eu preenchi, né? Os dois, né? Não. De laranja eu não preenchi, não. Vou preencher agora. Sobrou. Sobrou. Vou deixar aqui. Suquinho de laranja. Aí, vou tirar essas coisas do caminho. Para não atrapalhar. Esse daqui eu vou deixar aqui em cima. E é isso, né? Água. Falta o queijo. Falta agora algumas coisas que eu preciso preencher lá. Eu acho que o café tem bastante. Chocolate eu preciso comprar. Papel higiênico eu tenho bastante. Então, ó. Queijo. Iogurte tem. E ovo, né? Vamos lá. Tá, iogurte. Iogurte. Ovo. Pronto. Vou comprar dois. Apesar que... Olha aqui, ó. Iogurte tem aqui. Deixa eu preencher, né? Que eu estou pensando tanto no iogurte. Ovo. Ovo eu sei que tem aqui também, né? Eu comprei. Eu tinha comprado bastante. Não comprei bastante. Ovos. Eu acho que... Não. Tem macarrão. Deixa eu ver o macarrão também, né? Tá preenchido aqui o macarrão? Não, o macarrão não estava preenchido. Importante isso também. Muito importante. O que eu vou fazer, galera? Vou abrir aqui. Vou comprar, então, ovos e queijo. Comprar dois de cada. E vamos às vendas. Queijinho. Boa. E eu estou com a intenção de fazer uma live desse jogo. Então, se você assistiu até aqui. Você sabe que possivelmente vai ter uma live desse jogo. Porque muita gente tem pedido, né? Eu acho que vai ser bem bacana fazer uma live. Porque é um jogo que demanda muito tempo. Então, organização. E vai ser aqui no YouTube mesmo. Então, se programem, tá? Pode ser amanhã. Pode ser aí qualquer dia. Então, fiquem atentos que pode sair uma live em breve do Mercadinho do Godenote. E ir jogando juntos, conversando. E assim vai. Vai ser muito bacana ter vocês aqui. Chocolate. Muito bom. Vou comprar dois pacotes. Aê. Boa. Vou colocar aqui dentro, né? Chocolate. Porque chocolate eu não tinha mais. Deixa eu fechar a caixa, né? Vou colocar o chocolate do café aqui. Aí, ó. Muito bom. E vamos nessa, galera. Papel higiênico eu preciso preencher ali, né? Lembra que o papel higiênico... Ele não tem muito, ó. Ele vem pouco. Não vem muita coisa. E é capaz de vender ainda. E é isso. Muitas vendas. Tá muito bom. Pasta de amendoim. Tá brincando que toda aquela pasta de amendoim que eu comprei acabou já. Tudo bem. Eu vou comprar aqui rapidamente. Manteiga. Vou comprar dois. Vou comprar logo três, vai. Vamos lá. Você não encontrou o quê, amigo? Repete. Fala aqui pra mim. O que você não encontrou que eu não tô sabendo? Alguma coisa ele não encontrou e eu não percebi, tá? Eu vou ter que analisar a reclamação da galera pra eu saber o que tá faltando. Esse docinho aqui tem? Ih, eu tô achando que esse docinho acabou, hein? Docinho gostoso acabou, galera. É isso, então. Talvez seja isso. Vem atrás de docinho. E não tem o docinho. Mas tem bastante caixa aqui pra colocar os docinhos pra vocês, ó. Muito bom. Tá. Eu vou guardar. Na verdade, eu vou colocar... Vou colocar esse docinho do lado do bolo. Pode ser também que... Eu preciso colocar mais bolo. Eu não sei se eu tenho tanto lá. Mas vamos nessa. Fecha aqui. Vou deixar no cantinho de novo aqui, ó. E é isso. Uva, azeite. Tá. O que será que vai faltar, galera? Eu vou descobrir isso agora. Tá. Tem troco. Doce. Ah, era o doce mesmo, provavelmente. Cincão. Vamos ver. Quase nível 19, hein? Quase. Ô, você não aceita passar 20, não? Tá. Tem bastante refrigerante. Ó, pegaram as últimas... Galera, tá. Tá. Simplesmente... Precisando de papel higiênico ultimamente, hein? Quando eu tiver promoção de papel higiênico, eu vou comprar muito, galera. Comprar bastante mesmo. Ih, eu não consigo encaixar ali. Tá cheio aonde, amigo? Tá faltando... Então tá bom, então, né? Vou deixar aqui do lado mesmo. Vamos ver. O que que tá faltando aqui? Tem sal. Ó, comprou mais papel higiênico, tá vendo? Galera, tá... Impressionante. E o papel higiênico, pelo jeito... Vai ser muito necessário sempre ter. Tá, priola, meu. Tá vendo? Tô falando pra vocês. 91. Olha só. Acabou. Acabou já o papel higiênico de novo. Olha a compra dessa moça. Meu amigo... Reclamou de nada. Vou ter que pegar mais papel higiênico, galera. Mais papel higiênico, porque a galera não para de sujar essa bundinha. Calma aí. Fecha aqui. Deixa eu preencher isso daqui, ó. Esse aí tá precisando limpar a casa mesmo, hein? Que isso? Colocar aqui. Acabou essa caixa. O que mais, ó. Sabonete de mão. Tá acabando já de novo. Arroz ali parece que tá acabando também. Então, tem essa questão. Ó, o último sabonete. Por isso que eu voltei. Eu sabia que tinha mais um aqui. É... Água sanitária. Ah, verdade. Água sanitária, né? Vou comprar dois aqui e abastecer ele rapidamente, galera. Água sanitária. Porque o que acontece? Eu esqueço de tudo o que tem aqui, né? Mas eu não posso esquecer que essa área aqui de limpeza não pode faltar nenhum andar. Porque eu sei que cada andar é algo de limpeza. Então, assim, é importante não esquecer. Vou deixar esse outro aqui, porque não tem como. Papel higiênico tá vendendo muito. Tá vendendo... Eu tenho que fazer uma prateleira só de papel higiênico, galera. Vai ser o jeito. Não vai ter jeito. Vamos lá. Água sanitária. Quarenta e cinco. Estão falando alguma coisa do preço da água sanitária. Pode ser que... Deixa eu ver. Ah, não. Tá tranquilo. Tá tranquilo o preço. Dez ponto cinco. Iluminação. Eu tô quase trocando caixa. Colocando caixa automático pra cá. E eu ficando lá, porque daí eu consigo ligar a luz quando precisar. Quarenta e sete. Vambora, vambora. Vamos usar essa. Sessenta e quatro ponto dez. Bolo. Não encontrou bolo? E o bolo acabou. Vou comprar pacotes desses bolos aqui, então. Vamos lá. Bolinho, bolinho, bolinho. Boa. Agora tem bastante. Eu vou até preencher mais um de bolo aqui, ó. Eu vou preencher tudo o bolo aqui, na verdade. Eu vou deixar desse lado. Muito bolo. Perto do café. Da espaguete. Não tem muito sentido, mas é... É sobre isso, entendeu? Vou colocar... Vou preencher esse daqui também, antes que falte. Ficou bom que esses que empilham, galera. Dá muito, muito bom. Eu gosto muito deles. Preciso colocar uma iluminação aqui também. Novamente. Porque senão não vai dar certo. Essa escuridão aqui eu vou comprar agora, tá? Comprar agora. Quero nem saber. Luizinha. Ih, não dá pra comprar. Bateu. Caramba, bateu nove horas. Não dá tempo de nada, galera. Não dá tempo de nada, meus amigos. Acaba muito rápido. Eles estão aqui comprando ainda. Doze e vinte. Vamos lá. Três. E dez. Bora, bora, bora. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Comprando, comprando. Quarenta e dois pontos cinco. Nossa, eu coloquei tudo errado. Quarenta e dois. Tá vendo? É muita coisa. Tô fazendo muita coisa. Minha cabeça tá bugando. Bora, nível dezenove, hein? Nível dezenove. Boa, tá muito perto. Vai dar dar nível dezenove. Não para de vir cliente. Maravilha. Nível dezenove, galera. Estamos muito próximos de automatizar mais um aqui na loja. Finalmente estamos próximos do nível vinte. Acabou o leite? Tem bastante leite lá. Tem bastante aqui, ó. Só não vou enxergar direito, né? Por quê? Porque eu fui comprar a luz lá e não deu pra comprar a luz porque eles não deixaram. Aí, muito bom. Tem bastante agora. Vai vir nesse caixa? Não. Ele vai no caixa automático ali. Beleza, galera. Maravilha. Bom, tivemos lucro. Tivemos expansões. Galera tá comprando muito papel higiênico. Aqui acabou. Então, vou ter que comprar mais disso, eu acho. Vou ter que ver se tem um lá no estoque. Aqui acabou também. Percebi que papel higiênico não pode faltar aqui do lado, tá? Já virou uma questão de problema que precisa ser resolvido. Papel higiênico tem que ter uma prateleira só pra ele assim, ó. Lotado. Eu acho que isso eu vou fazer, viu? Olha lá. Arroz. Acabou o arroz também. Mas eu tenho pra estocar. Fechadinho. Finaliza o dia. Vamos ver qual que vai ser os resultados. Lucro demais. 1.335. Acho que é o meu recorde, né? E é isso. Farinha, bolo, espaguete subiu o preço. Então. É, já tá alto, né? A farinha abaixou o preço. Vai ser 4 ainda. Não tem problema. É isso, galera. Vou ficando por aqui em mais um episódio bacana pra vocês do mercado do Godenot. Expansão ficou bonito. Ficou demais, tá? Obrigado por ter assistido. Conto com o like de vocês. Querem live? Deixa muito like e deixa nos comentários. Tamo junto. Até o próximo vídeo e falou!